A Paz, Senhor Jesus, Pessoa, nós cremos e confiamos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, quem está em caridade está em Deus, e Deus está nEle. Então não é difícil de você saber se você está em Deus. Todo religioso, todo otimista, toda pessoa para frente, que a vida está bem, ela vai dizer que está em Deus. Que Deus está nEle, e que ela não faz mal para ninguém, nem para uma formiga. Não é assim que a gente fala? Eu não faço mal nem para uma formiga. Mas os que têm o dom, os que buscam saber a caridade, são eles que vão saber se estão ou não estão em Deus. Quando a pregação sobre caridade, piedade, ela foi esclarecida para nós, no Evangelho de Cristo pregado pelo nosso pastor, ela pode revelar a fragilidade nossa, e também mostrar para nós aonde a gente tem que se acertar. Então não é difícil você se analisar. Você está com febre, você põe um termômetro, não é? Ih, não estou bem. Eu estou bem. Não é assim? Você se analisa. E a forma da pessoa se examinar, é por aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Não acredite em você. Não acredite em quem diz que você é uma bênção. Não que eu quero que você seja um maldito, longe de mim isso. Não acredite em quem faz figuinha, bate três vezes na madeira e diz, vai dar tudo certo, amiga, vai dar tudo certo, irmão. Você vai conseguir. Não acredite nisso. A maneira mais prática que tem de se enganar uma pessoa é lisonjeando ela. É privando ela da verdade porque você não quer ver ela sofrer. Constrangendo. Você não quer mostrar para ela que ela está errada. E aí você fica naquela posição de um médico que estudou cinco, dez, quinze, vinte anos para cuidar de alguém e tem lá o resultado dos exames, um diagnóstico. Vai partir em uma semana. E olha para a pessoa e sente dó. Com a pena da pessoa jovem, não é? Forte, saudável. E não quer dizer para ela que ela vai partir, segundo os exames, em uma semana. Um mês, um ano. Tanto pelos resultados como pela experiência que tem. Se fosse eu esse doente, eu lamentaria, mas amaria saber a verdade. Tem gente que fala assim, eu não vou em médico. Calma, não montei nenhum consultório médico não, tá gente? Para ganhar dinheiro com consultório. Eu não vou em médico. Porque vai que descobre que tem alguma coisa. Quem já disse isso aí? Levanta a mão. Isso é para mim saber. Vai. Seja sincero. Levanta a mão. E Deus me livre no médico. Vai levantar alto. Levanta alto. E vai. Vai. A maior parte ou metade disseram isso. Eu não quero saber o problema que eu tenho. São pessoas que não querem encarar a verdade. Que querem uma verdade doce. Recheada. Agradável. Que não mostrem para ela os problemas que ela tem. Mas não tem como pregar o evangelho desta maneira. Ora, se o Senhor Jesus disse, Aos discípulos que haviam crido nele. Que deveriam permanecer na palavra. E serem discípulos. E conheceriam a verdade. E a verdade os? Verdade. Somente a verdade é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Mas uma pessoa que antecipadamente já não quer saber o problema que tem. Não quer saber a doença que tem. Não quer fazer tratamento. Não quer gastar o seu valor comprando remédio. Não quer ficar de saco cheio. Ela mostra que ela é insensata. Não tem bom senso. Tá. E o que dirá de uma pessoa que tem uma alma e nem sabe que tem uma alma? Só quando ela vem para a igreja. E ela traz essa natureza com ela. E ela descobre que tem uma alma. Que ela ouviu dizer que tem uma alma. Mas ela não sabe como que é esse negócio de alma, de espírito. Eu mesmo acreditava que era o pai, era o filho, era o espírito e um santo. Cada um tinha que ter um santo. Para mim não era espírito e o santo. Era o espírito e o santo. Aí a pessoa descobre que tem uma alma. E o Senhor Jesus diz que a alma é que leva o homem a alcançar a sua fadiga, a opressão. E encontrarei descansos para as vossas. Como é que a alma está? Tem alma que está curtindo até o último dia. Que está delirando, apaixonada. Tem alma que está louca de prazeres. Quanto pior, melhor. Direi a minha alma, come, bebe e goza. Tem alma que está curtindo. Tem alma que está torcendo. Indo para o abismo. Mas tem alma que está cansada. Então o cansaço é aonde? Não é na mente, não? Não. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus chama pessoas cansadas. Há quem está muito oprimido, mas ainda não está cansado. Tomai sobre vós o meu chuco. Abre lá, Mateus 11. Verso 25. Naquele tempo, respondendo Jesus disse. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Que ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste. Então o que o Senhor Jesus tem, tinha. Nenhum homem, por mais nobre e sábio que foi na terra, sabia. Tampouco Salomão. Ou os profetas de Deus, me refiro no Antigo Testamento. Dirá os anjos nos céus. Nenhum anjo sabia. Era tudo parábola. Era tudo enigma, tudo mistério. Os mais sábios instruídos, os mais intelectuais, seres espirituais, não sabiam. Mas Deus quer que você saiba. Deus ocultou essa sabedoria dos anjos, dos profetas, dos reis e dos sábios. No Antigo Testamento não tem isso. E se tem, está oculto e mistério. Mas Ele quer revelar para quem? Agora tem que ver se você quer ser grandão ou pequenino. Jesus não revela nada para grandão. Ele só revela para pequenino. Pessoas quebrantadas, humildes, abatidas. Pessoas que podem ter riquezas, posses, títulos, nobreza, conhecimento, inteligência. Mas interiormente elas são quebradas diante de Deus, humilhadas. São humildes para reconhecer seus erros. Não falam do erro alheio, não julgam ninguém, não condenam ninguém, não criticam ninguém. Elas só têm um propósito, acertar a vida delas com Deus. Se vizinho presta, não presta. Se fulana presta, não presta. Não diz respeito. Porque ela aprendeu que Deus só vai revelar para os... Então você já tem que começar por aí. Se você é grandão, inchadão, no intelecto, Coração engordurado, Deus não vai te revelar. Ainda que você ouça todas as pregações do pastor, Leia todo o Novo Testamento, Decore até as vírgulas, Deus não vai te revelar. Deus revela para pequenininho. Deus não revela para quem olha para trás. Deus não revela para quem julga. Deus não revela para quem 5, 10, 20, 30 anos de igreja. Deus não revela para quem dá todo o dinheiro. Deus não revela para quem faz boas obras, assistência. Não. Deus revela para os... Pequeninos. Então você tem que se perguntar se você é um pequenino. Você tem que se examinar. Se você é diante de alguém desgraçado, destruído, Arruinado, acabado, leviano. Se você se julga superior. Porque afinal você não faz as coisas erradas que ele faz. Como um fariseu e publicano. Eu dou o dízimo de tudo que tenho. Jejudo duas, três vezes por semana. Eu não sou como esse aí. Então o esse aí está chorando, está se quebrantando, está se humilhando. Esse aí pode ser o pequenino. Mas aquele que se gloria não é um pequenino. Sua vida pode estar bem com Deus. Mas não se glorie disso. Pelo contrário. Tenha satisfação. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem sido misericordioso e bondoso comigo. Nunca use a vida de ninguém para avaliar a sua. Eu sou melhor que fulano. Valo muito mais que cicrano. Não bebo como aquele. Não fumo como aquele. Não vou na zona como esse. Não faço isso. Eu sou o que sou e fora de mim não é outro. Não faça isso. Não faça isso. É uma tentação para você deixar de ser pequenino. E Deus não vai te revelar mais nada. Você vai orar, orar, pedir, pedir, clamar, clamar. E Jesus vai ficar do quê? De costas de ouvido tampado. Como está lá em Isaías 1. Quando vocês multiplicam as suas orações. Multiplica. Quer dizer que a pessoa está orando? Deus não está ouvindo. Ah, irmão. As coisas não estão dando certo para você, irmão. É que você tem que orar mais. Eu acredito que a gente tem que orar mais. Mas sendo pequenino. Soberbo, arrogante, não. Presunçoso e altivo, não. Deus só dá graça para quem é? Homem. Homem antigo. Pequeninos são os humildes, irmãos. Desprovidos de defesa. Ele diz, Deus, se o Senhor não fizer na minha vida e não me ajudar, o dinheiro não vai, a medicina não vai. Os homens não vão. Minha vida está nas tuas mãos. Usa o que o Senhor quiser. Então, Deus que se compadece dos pequeninos, vai atendê-los. Amém? Pega aí para o seu irmão do lado e fala assim. Deixa de ser grandão. Fala para ele. Tem coragem de falar? Larga a mão de ser grandão. Seja um pequenino. Uma pequenina. Os pequeninos são os humilhados, abatidos. Os que planteiam, choram, lamentam. Se entristecem pelos seus erros. E até pelos erros alheios. Que não tem prazer em ver alguém que não presta se desgraçando. A pessoa não presta e está se desgraçando. Bem feito. O pequenino não pode fazer isso. Ele é tentado a fazer isso. Mas ele não pode fazer isso. Porque é uma tentação. De ver o inimigo comer. Lama. A gente tem que orar pelos que nos perseguem. Abençoar os que nos amaldiçoam. E interceder pelos que nos caluniam. Nesse momento em que houve a vontade de Deus de recolher o filho dele. Os dois filhos dele. Os irmãos que querem que a gente saiba das coisas e mandam um comunicado, uma mensagem. escrevendo as atrocidades que se dizem. Não façam isso. Não façam isso. Não respondam esses desaforos. Amém, irmão? Essa falta não é nem de amor cristão. É falta de humanidade. Falta de afeto natural. Uma coisa espontânea que a gente tem que ter. Não respondam. Faça como Jesus. fecha a boca. Não interessa o que outros pensam. Não importa o que vão falar. Tô nem aí. Tem um louvão em fadiga que a gente fez que chama Tô nem aí. Então se você vê uma criança cantar Tô nem aí. Não tô nem aí lá do mundo não, tá? Não importa o que vão falar contra Jesus, elas vão dizer Tô nem aí. Não importa o que vão falar da minha fé. Tô nem aí. Se você vê as crianças andarem assim, hein? Eu falo, menino, o que que é isso? Tô nem aí, tia. É um louvor infantil. Vamos voltar aqui. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra que ocultaste estas coisas aos sábios e as revelaste aos pequenos. Sim, ó Pai. Porque assim foi do seu agrado. te aprovo todas as coisas me foram entregues para o meu Pai. E ninguém conhece nem os anjos nem os arcanjos nem querubim nem serafim nem profetas nem homens de Deus nem humildes nem sábios ninguém conhecia o filho. Não falei nem do Pai ainda. Ninguém conhecia o filho. O filho é um mistério que esteve oculto. Ele estava dentro do Pai. Ele disse sair do Pai e vim ao mundo. Ele estava acima dos céus na luz inacessível. Ninguém conhecia o filho. Ninguém podia falar sobre ele. E quando alguém aqui no Antigo Testamento profetizava sobre o filho era um relampejo em tempo e fora de tempo que Deus dava uma profecia para o profeta falar só aquele versículozinho ou um texto. Mas ninguém conhecia o filho. Todas as coisas me foram entregues para o meu Pai e ninguém conhece o filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o filho. Então quando Jesus veio, Ele disse assim, olha eu vim aqui dizer para vocês que tem um Pai aí. Esse Pai que está aí não é o meu Pai. Eu sou o filho. Eu vim do Pai. Esse que está aí mandando matar não é o meu Pai. Esse que está mandando apedrejar os pecadores não é o meu Pai. Esse que manda atacar fogo em praça pública nos homossexuais não é o meu Pai. Esse que manda destruir as pessoas que sábado faz uma mamadeira para o filho não é meu Pai. Um dia eu fui numa casa de uma pessoa e eu cheguei e estava tudo escuro escuro, escuro e o rapaz era muitos anos usuário de droga e evangelizando ele ele veio para o escuro aí ele falou vamos passar na minha casa antes? Eu falei vamos cheguei lá tudo escuro janela fechada quando eu olho está o Pai e a mãe sentada assim Oi boa tarde que era tarde ainda boa tarde ó não liga não que nós guardamos o sábado não tudo bem fica à vontade mas fica à vontade você que você não guarda o sábado pode pegar água à vontade tem um café ali tem café? tem ah não senhora eu não vou entrar na casa da senhora e mexer no pulgão não vou fazer isso não olha você tem que guardar o sábado viu eu guardar o sábado mas eu estou pedindo para Deus guardar o seu filho que está usando droga no sábado não mas ele tem que guardar o sábado também você vai guardar o sábado eu falei não eu vou pegar ônibus, trem e vou levar seu filho para a igreja comigo não deixei ele usando droga mas pelo menos ele está em casa guardando? vocês acham que é piada uma coisa dessa lá em Inacuado de Carapicuim aí eu fiquei sentado esperando o rapaz tomar um banho e se arrumar lá olha você aceita um café? eu falei mas senhora eu não posso fazer a senhora pecar não vou fazer um cafezinho não vou fazer o café ele já está feito só vou acender o fogo aí ela acendeu o fogo falei senhora eu tenho que guardar a lei? ela falou tem a senhora quer que eu guarde a lei? quero abriu o texto do tal e ela abriu eu falei então segundo a lei e o marido dela sentado também guardando o sábado e você nem falava guardava tanto sábado que nem falava mas quando eu falo não falava eu não falava mesmo falei senhora ela trouxe o café se eu tomar esse café que a senhora acendeu o fogo eu tenho a obrigação de cumprir a lei não tem? ela falou tem e o senhor desculpa está de incomodando eu posso tomar o café? pode mas eu quero guardar o sábado aí falou não então não pode falei e se alguém não guardar o sábado? mas ela não pecou falei não não mas está escrito na lei do Deus do monte Sinai não acendereis fogo em vossas casas no dia de sábado e se acender é para matar então é para matar a sua mulher posso matar ela? não meu não está escrito isso não eu falei tá pega a sua bíblia aí mulher o que você fez? mulher você acendeu fogo não pode ela eu não sabia você agora eu vou para o inferno falei para o inferno eu não sei mas é para matar a senhora parece piada virou ironia e eu falei minha senhora me perdoe se a senhora crê nisso Deus te abençoe eu não acredito não tá bom? eu vou ficar com aquele que é senhor do sábado que o sábado não manda nele ele que manda no sábado ele é antes do sábado então aquele rapaz prefere guardar o sábado com aquela vida que tinha do que seguir a cruz de Cristo então quando Jesus veio tinha um pai revelado que não era o pai dele mas o Deus verdadeiro enviava seus profetas os homens para profetizarem sobre a vinda do justo e diz assim todas as coisas lhe foram entregues para o meu pai ninguém conhece o filho ninguém senão o pai e ninguém conhece senão o filho e aquele a quem o filho quiser então quem revela o pai para nós é o filho é o filho que te ensina a ser misericordioso porque o outro mandou matar o filho diz bem-aventurados misericórdia porque eles alcançarão misericórdia quando você for a na sua casa hoje à noite e você for ajoelhar e falar senhor tem misericórdia de mim não faça essa oração se você tem mágoa se você tem rancor se você tem ressentimento não quando você for orar senhor perdoa os meus pecados não faça essa oração se você não sabe Deus perdoa sua ignorância mas se você diz eu não perdoo Deus não perdoa sua ignorância porque você quer misericórdia mas não tem misericórdia e Deus não tem misericórdia de pessoas que não perdoam mas Deus dá tempo para ela se arrepender Deus continua abençoando essa pessoa sendo bom com ela então quando você vê Deus bom com alguém não quer dizer que aquela pessoa está aprovada que ela agrada a Deus não Deus é bom até com os ingratos e maus mas Deus não terá misericórdia de quem não perdoa as palavras que você fala e produz ira produz mágoa produz rancor produz ressentimento produz desavença e você não se importa com a consequência dos seus atos de destruir vidas lares e famílias de deixar pessoas desesperadas porque você quer desabafar Deus só vai ter misericórdia de quem é misericordioso quando você quiser misericórdia hoje fala Senhor eu perdoo todos aqueles que um dia me fizeram mais até os que eu não sei e se dez vezes você lembrar da pessoa e sentir raiva dez vezes você perdoa ela mas irmão e se eu lembrar a vida inteira perdoe a vida inteira e busque ajuda pra você sair dessa cadeia porque não existe isso da vida inteira sentir ódio há coisas que a gente se ficar relembrando é o ditado popular que caca é assim quanto mais mexe mais então é bom não mexer deixar pra lá por que que Deus se esquece dos nossos pecados porque Deus não se amargura Deus Deus não se ressente Deus prefere logo esquecer eu me esqueço dos seus pecados nunca mais me lembrarei das suas iniquidades porque Deus não quer sentir amargura de você Deus não quer sentir raiva de você Deus não quer ter tristeza de você Deus não quer ter desgosto de você Deus não quer ter ira contra você então dos seus pecados não me lembrarei aos arrependidos arrependimento não é choro arrependimento não é confissão arrependimento não é sair dando cesta básica e ajudando o próximo tem que primeiro mudar aqui meus pensamentos não são seus pensamentos diz o Senhor tem que aprender e pensar como Deus pensa para não ficar dando 360 volta, volta e sai no mesmo lugar mas dá um 180 é mudar a sua direção ó é mudança de sentimento é pesar segue-se choro contrição humilhação mas tem que mudar as atitudes porém o Senhor Jesus disse que o seu irmão a sua irmã pode todo dia ser um instrumento todo dia ser um instrumento para revelar Cristo em você ué mas como assim ora se o teu irmão pecar contra ti todo dia todo instante toda hora e te pedir perdão perdoa a vontade de falar você não tem vergonha na cara você não muda você é safado Jesus não disse para fazer isso mas não é isso que a gente faz está errado perdoa Senhor eu tenho misericórdia eu abençoo perdoa para você não ficar retido na morte preso para que Deus não olhe lá do céu e veja a falta de gratidão então Jesus está dizendo aqui ó aquele é quem o filho quiser revelar pera um pouquinho você já imaginou quantas pessoas estão no mundo inteiro procurando a Deus buscando Deus mesmo nas religiões nas filosofias nas seitas nas encruzilhadas nas procissão pagando promessa você já parou para imaginar quanta gente gostaria de conhecer a verdade conhecer o Deus verdadeiro de fazer aquela linda célebre maravilhosa oração Senhor não me deixa ser alguém falou aí enganado porque o império do engano é eficaz nesse mundo e Deus deu para você um privilégio você que é jovem você que é velho você não é jovem ou velho você é uma alma uma vida importante para Deus mas Deus deu para você o privilégio de conhecer o Pai você sabia que os anjos não conhecem o Pai? eles não são como nós as coisas as coisas que o Espírito Santo nos revela os anjos não sabem Deus revelou o melhor para os filhos na Santa Ceia não tem anjo Jesus falou vou preparar lugar para anjo eu vou preparar local para os filhos de Abraão ele olhou e falou vou preparar os lugares Deus preparou o que existe de melhor para nós a nossa alegria está no Reino dos Céus o Reino dos Céus é maior do que qualquer riqueza que você possa ter nessa terra qualquer glória qualquer alegria no Reino dos Céus você não paga aluguel no Reino dos Céus não existe dor fome morte nudez perigo ou espada no Reino dos Céus não existe rico ou pobre oprimido ou opressor no Reino dos Céus só existe ovelhas não existe outra coisa que não sejam ovelhas nós já vamos ler já já sobre as ovelhas amém? e se você está feliz com o Reino da Terra curta mais mas se o mundo é apenas uma atração uma sensualidade uma sedução lute para não ficar preso nele porque o Reino dos Céus é a única coisa que vai existir porque este mundo esses céus que você hoje vê tudo será consumido pelo fogo tudo será destruído preenosos que cremos estaremos no Reino dos Céus íntegros sem dor nas costas dor de barriga dor de cotovelo sem nenhuma espécie de dor por isso que na oração do Pai Nosso Senhor Jesus falou Pai Nosso que estás santificado seja o Seu nome e a primeira coisa que Ele nos ensinou a desejar vem a nós você tem que querer o Reino de Deus você tem que ambicionar desejar querer o Reino de Deus você tem que sentar sonhar imaginar ah meu Deus eu sei que não subiu o coração do mas como deve ser espelho duroso eu quero ir pra lá nada vem me tirar dessa visão o Reino dos Céus amém então no verso 28 tem aquele conhecido versículo vamos ler todos um, dois, três e eu vou então quando o Senhor Jesus chegou Ele falou ei, todo mundo que quiser ser salvo vem, vem, vem vem todo mundo vem, vem, vem aqui vem aqui você que está aí vem cá Ele não fez isso Ele quer salvar todo mundo mas Ele não chamou todo mundo Ele disse olha gente eu quero pessoas pessoas cansadas e oprimidas pessoas que querem o Reino de Deus cansadas do mundo da lei do jugo pesado que a lei trouxe a todos os homens maldito os serares ao entrar maldito ao sair maldito o teu cesto e tua amassadeira maldito o fruto do teu está lá em Deuteronômio 28 Ele quer tirar o homem desse jugo de maldição mas o homem tem que querer ser diferente se você não veio para ser diferente volte para onde você veio seja feliz lá se você veio passa igualzinho você entrou não venha mais se você não quer o dom do Espírito Santo e mudar esse teu coração pelo sangue de Jesus procure outra igreja se a palavra do Evangelho é só curiosidade busque curiosidade em outro local porque o Senhor Jesus disse ninguém vai conhecer que você é discípulo dele por causa do entendimento conhecimento por saber demais meus discípulos são conhecidos pelo amor ele disse se você não quer sofrer para amar vai curtir o resto da sua vida em outro canto aqui é lugar para quem quer sofrer e para amar por que sofrer e para amar porque existe uma natureza maligna em cada um de nós carnal miserável homem que sou vejo nos meus membros o além que batalha contra a lei do meu no meu entendimento diz perdoa tem misericórdia ajuda estende a mão deixa para lá mas a lei da carne ela diz assim aqui se faz aqui se paga é olho por olho é dente essa é a lei dos anjos foram 40 dias foi batizado no Jordão saiu das águas orando o Espírito Santo veio e ele foi o Espírito Santo conduziu Jesus então Jesus pisou o primeiro dia no deserto maus pensamentos maus sentimentos maus desejos aquilo que eu pensei em minha boca não falaram então ele deitou e quem é que estava do lado? os anjos ele acordou e quem estava do lado? os anjos tentaram aí ele foi andar e quem que ia falando no ouvido dele? 40 dias aí ele passou por um ribeiro de água e viu aquela água e a boca seca e podia beber água mas ele escolheu estar em consagração os anjos falaram vai foi Deus quem fez foi Deus quem fez mas não é a hora então foram 40 dias e as vezes você toma café com o diabo almoça com o diabo janta com o diabo dorme com o diabo e acorda com o diabo aí você fala mas que diabo é esse? não é? não é assim a gente não fala mas que diabo é isso? são os anjos Jesus foi tentado 40 dias e por que que está escrito isso? por que que eu tenho que saber isso? porque assim como foi com ele vai ser com cada um de nós você moça você mãe você pai você empregado você empresário você desempregado você velho você novo não interessa casado solteiro você vai ser tentada você vai ser tentado os anjos estão ali do lado querendo arrancar de você uma palavra só porque eles oprimiam 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 Jesus e o apóstolo escreveu e eles queriam retirar de Jesus quantas? ele só quer que você fala uma vá pra conchinchina ah se eu fale um palavrão ofenda rogue uma praga blasfeme Deus não está vendo ele falou opa será que Deus está comigo? dúvida ele arrancou uma palavra acho que Deus não me ama opa incredulidade eu gosto assim ele diz continua fale mais ah quer saber de uma coisa não precisa orar tanto opa estou começando a gostar de você o diabo diz os anjos dizem eles querem arrancar de você então eles te oprimem podem usar a pessoa que você mais ama mais gosta mais quer bem pra espremer você na unha assim 40 dias e 40 noites e você dizendo meu Deus porque que eu estou passando por isso mas você fala aqui no espírito você não fala aqui com a boca aí você fecha os olhos vai fecha os olhos e você diz assim Espírito 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 Santo de Deus continue louvando ele está te oprimindo e você está dizendo Espírito e ele está falando não chama não não chama não e ele está dizendo ele não vai te ouvir amaldiçou o teu Deus e morre Espírito está vendo esse marido não presta a mulher não presta é isso que ele está dizendo não vale a pena mas aí você lembra das pregações e diz vem controlar tudo aí você fala meu Deus eu não estou aguentando vem dirigir vem dirigir vem dirigir o meu viver o meu pensar aí você pede dirige Senhor o meu falar o meu sentir meu pensar aí você aumenta as orações e levanta as mãos casadas e diz Espírito levanta as mãos e diga Espírito 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 Santo Chame por ele Espírito bem forte bem forte com confiança peça para ele Ele está aqui como aquela poupa branca que desceu sobre Jesus para controlar todo o seu viver Ele está aqui vem Ele está na sua casa no caminho no trabalho na escola Ele está lá se você chamar Ele Ele está lá vem dirigir pede para Ele Ele vai te dar um novo coração uma nova mente vai limpar a sua alma pede para Ele dirige 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 Espírito Santo o meu sentir Jesus eu não quero mais sentir coisa ruim o meu sentir aleluia Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo do Deus viva aleluia Ele disse assim vinde a mim amém presta atenção no verso 28 aleluia até um calor não é verdade é uma pomba branca mas parece que é de fogo né gente é uma alegria vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos meu irmão você está cansado Jesus não te condena se você está cansado ai eu estou de saco cheio eu estou cansada eu estou cansado Jesus sabe que você está cansado ai quando você ouve alguém falar ai não aguento mais ai você diz para o irmão tenho um conselho para você o que vinde a mim todos os que estão cansados eu estou cansado dessa sujeira irmã vinde a mim todos os que estão eu estou cansado desse chefe que me enche o saco irmão vinde a mim todos os que estão eu estou cansado dessa pessoa que me deve não me paga vinde a mim todos os que estão vai a Jesus eu estou cansado de tanto sofrer tentação desejo que eu não quero ai meu Deus eu falei que eu não queria eu estou sentindo eu estou cansado vinde a mim todos os que estão Jesus está esperando você teve uma hora que ele disse aos apóstolos amigos íntimos dele até agora vocês andam comigo vocês vivem comigo vocês veem eu pregar até agora nada pediste em meu nome como é que pode está andando com Jesus está dormindo com Jesus está comendo com Jesus está orando com Jesus está vivendo com Jesus mas não pede para Jesus não pede nada não pede começa a pedir ai mas como um pai fica feliz quando a criança fala pai me dá um copo d'água não é assim ai o pai vai lá eu sou super homem eu vou dar um copo d'água para minha super criança que mais que você quer pai me dá um doce ele tem prazer de dar um doce para a criança não é assim que funciona é ou não é irmão disse Jesus se nós sendo maus sabemos dar boas coisas ovo é coisa boa pão é coisa boa peixe é coisa boa falaram isso eu tive uma comunidade com os irmãos que eu vi uns peixes meu Deus do céu eu perdi o respeito e elegância o irmão falou Dias você não sabe comer peixe direito eu falei não dá tempo de aprender esse aqui não dá tempo porque a fome a gula sei lá Deus me perdoe o que que é irmão eu não aguento ver essas tilapia que não cabe no prato o prato é aqui a cabeça está aqui eu vou comer com mas Dias não é assim que come a cabeça não mas assim está bom deixa desse jeito mesmo se vós pois sendo maus saber dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais o Pai vai dar ao Espírito Santo Deus quer dar para cada um de nós o Espírito Santo aos que pedirem disse Jesus o Pai não quer que ninguém se peca o Pai não quer por que que o Pai não quer que ninguém se peca o Pai sabe o que que será o tormento eterno de almas que Ele não quer que vão para lá o Pai sabe o que é planta e ranger de dentes que Ele não quer que ninguém sinta o Pai sabe o que é solidão tristeza decepção abandono eternamente queimando e o Pai não quer que ninguém vai para lá mas o Pai não pode tirar da pessoa a opção de ir para o inferno o que? Deus deu para o homem a opção de ir para o céu mas se o homem quer ir para o inferno fazer o que? mas Ele faz um convite aos pecadores Ele diz assim Vem de mim todos os que está cansados e oprimidos e eu os aliviarei como é gostoso não é? você vai orar pesado cansado e você levanta leve suado a impressão que não aconteceu nada o mundo está acabando as bombas estão caindo e você está leve e suado como é que está irmão? suado irmão suado vocês pensam suado é Jesus que criou o inimigo que se apossou olha lá tomai sobre vós o meu julgo então o julgo que as pessoas tem que deixar elas cansadas não é o de Jesus quando você se sentir oprimido Jesus não está aí cansado do pecado e da morte é Deus está me castigando não, não Jesus não está na desgraça Deus é luz Deus é amor em Deus não tem trevas Senhor por que que isso está acontecendo comigo? de vez você perguntar vai para Jesus arrependido pede perdão dos seus pecados por que que você não fala Senhor eu preciso mudar o que que eu faço para mudar Espírito Santo ainda tem jeito para mim ainda tem chance Senhor eu vou mudar eu vou mudar a fim de que possa haver um possa haver uma chance eu vou mudar eu vou mudar eu vou mudar porque Jesus disse que o pai não muda o pai é bom ontem hoje eternamente eu vou mudar mas se você não quiser mudar e se você quiser mudar aos pouquinhos Deus não te quer se você quiser mudar aos pouquinhos Deus não te quer tem gente tem gente que não consegue mudar e de fato muda aos poucos mas Deus está vendo a intenção do coração daquela pessoa ela é fraca ela é pecadora ela não consegue eu vou enviar o Espírito Santo para ela ela vai conseguir mas aquele que fala não largar tudo hoje eu largo um negócio ano que vem eu largo outro não precisa ser tudo de uma vez também quando eu vim para Jesus que eu não vim para Jesus eu retiro o que eu disse quando Jesus me trouxe eu não vim para Jesus não o escolhi ele me escolheu a gente escolhe Jesus maravilhado quem escolheu quem escolheu foi ele eu tinha cinco aparelhos de televisão um no quarto a minha noiva hoje minha esposa um na sala um no trabalho um no meu quarto e um no bolso aí eu cheguei na igreja esse é que estava carregando vim para o culto assim pastor meu Deus o que é isso eu falei pastor eu não consigo mudar o que foi eu quero mudar mas está difícil quando você vê alguém fazer isso você fala o satanás está aí está em arca quando alguém fala isso não dá está difícil você já formou lá em casa uma alegria uma paz ele fez aquela mesa grandona ele olhou para o pão e falou está difícil está desautorizado tem nome de Jesus nunca mais fala isso está difícil o que meu amigo os mandamentos do senhor não são pesados para com essa manhã de falar está difícil em tudo aí ele falou é verdade não tem nada difícil está tudo fácil aí eu falei pastor eu tenho cinco aparelhos de televisão eu preciso mudar não preciso não aí ele deu risado se eu conheço alguém que tinha cinco televisão eu conheço quem? eu o senhor tinha cinco? o senhor tem cinco? ele falou não, eu tinha quando eu tomei posse da cruz de Cristo eu desfiz de tudo falei obrigado chegou em casa o que eu fiz? desfiz de tudo ele não perguntou para mim se eu beijava se eu fazia sexo se eu me prostituía não perguntou se eu fumava maconha cigarro cocaína crack ele só pregou Jesus e a salvação a minha consciência no espírito da palavra que eu lia muito dez, vinte, trinta capítulos por dia manhã, tarde, noite dormia lendo a Bíblia acordava, continuava dormia de novo acordava a Bíblia toda babada tá babada mas é minha não parava de ler e aquelas palavras no meio da baba mesmo foram entrando com o espírito e vida e transformando a minha vida e eu fui deixando fui deixando fui deixando fui deixando fui deixando e Jesus foi me ajudando me ajudando me ajudando e graças a Deus eu não sinto mais falta daquilo que me tornava cansado e oprimido a lei o jugo pesado de bronze nos ombros vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso quem é manso não destrói não mata não pesa a mão não dá a prova de Jó quem é manso não põe no estreito na moinha desse jeito não você está desgraçado assim porque Deus está te castigando não quem é manso está chamando ele trata quem é discípulo ele corrige ensina aperfeiçoa quem é discípulo os do mundo ele entrega os que não querem ter conhecimento medo de Deus ele entrega tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrarei descanso quem é que está cansado a alma está cansada minha alma está cansada está não meu corpo não que eu trabalhei o dia inteiro não está falando de vida espiritual a alma está cansada tem gente que a alma está alucinada embriagada está delirante fecha os olhos e goza os prazeres da mente assim a alma está longe e é um combate contra a alma da pessoa ela não está cansada ainda ela parada sozinha ela delira porque os anjos estão possuindo a mente dessa pessoa e trazendo a ela a alucinação fascínio encanto perversões e é isso que o mundo faz o mundo se desvenda aos prazeres da janela da alma ilude os olhos dos insensatos escravizando seus corações possuindo seus corpos e tornando seus servos o homem ajuntou riqueza ajuntou riqueza e não cabia mais lugar pra colocar o dinheiro dele a plantação a colheita e ele diz já sei o que farei vou derribar os celeiros vou fazer outros maiores e direi a minha alma Lucas 12 esse não quer descanso pra alma esse canta olha isso aqui está muito bom isso aqui está bom demais é da mais que São João agora ele está ficando doidinho Lucas 12 verso 13 é a parábola do rico não a parábola do rico insensato insensato não tem senso não tem juízo não tem inteligência espiritual é podre no seu coração está estragado na sua alma o que a ferrugem é pra um pedaço de ferro corrói não é? o que a cara é pra um pedaço corrói não corrói o que o cupim é pra madeira corrói não corrói os prazeres são pra alma as ambições os desejos a ganância a inveja os ciúmes os prazeres da carne são pra alma então a alma do homem vai sendo comida por um câncer chamado amargura prazer ciúmes inveja aquilo vai matando a pessoa e a pessoa vai morrendo dando risada feliz da vida para encontrar-se não com o seu criador mas com o seu destruidor a parábola do rico e insensato e disse-lhe um da multidão o que que ele disse? chamou Jesus do que? você sabe quanta gente chama Jesus de mestre? de pastor de bispo da nossa alma de senhor de soberano de excesso de rei de Deus de amigo de tudo a pessoa chama Deus de tudo mas ela não é aquilo que Deus diz que ela tem que ser Jesus ele é sim mestre mas ele é mestre dos seus alunos ele é mestre dos seus discípulos ele é mestre daqueles que negam ser si mesmo tomam a sua cruz e seguem se perguntar pra dez pessoas o que que é carregar a cruz nove não vai saber pra que que serve a cruz porque não pegou a cruz foi nós tivemos essa semana junto com outros irmãos vamos em algumas localidades vamos ter uns grupos de um discípulo dois cento e cinquenta dez oitenta duzentos e eu cheguei esperando encontrar eu fiquei surpreso eu falei será que a gente vai encontrar um ambiente fúnebre afinal de contas Deus permitiu que o pastor partisse não é junto com o seu companheiro será que nós vamos encontrar pessoas desesperadas e a gente foi assim meio pensativo o que é que nós vamos encontrar não é estávamos em cinco falei ah irmãos vamos lá visitar os irmãos e pra nossa surpresa os irmãos estão edificados sem amor alegres no espírito confiantes em Deus infelizmente engordei três quilos porque era um café da manhã numa localidade e as irmãs não sabem fazer pão com manteiga elas fazem cuscuz peixe mas de manhã é de manhã e vai fazendo aquele aquele negócio que vai até longe aí você fala está desautorizado mas me manda mais um pedaço e aí eu fui vendo que os botões começaram sabe quando o botão vai abrindo assim aquela pança aquele umbigo fundo assim vai aparecendo falei rapaz e aí nós saímos irmãos não mas tem um café não mas tem um suco não mas a irmã fez um bolo não mas tem um pudim irmão tem um manjar e aí nós viemos felizes mas feliz de ver os irmãos bem ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união em comunhão em fraternidade em entranhas de misericórdia então era que eu comi tanto que eu comi tanto que eu comi tanto que foi crescendo assim eu falei aí achei outra coisa falei vamos juntar as entranhas pra ver o que que dá vem cá nosso amor é entranhável as irmãs deu risada falou mas dias tá grande eu falei fica quieto respeita mas ouviu os irmãos felizes mas como é que alguém pode estar feliz bem-aventurado é feliz ou bem-aventurado é feliz ou um desgraçado bem-aventurado os que descansam em Deus bem-aventurado os que dormem no Senhor bem-aventurado aqueles que já estão descansando debaixo do altar que é Cristo bem-aventurado aqueles que já estão garantidos aleluia aí os irmãos todos felizes eu não achei um com chororô nem com chororó não achei ninguém até procurei achar um assim pra gente consolar não achei no momento da notícia quinta-feira passada veio aquele baque né todo mundo recebeu um baque aí na sexta aqueles testemunhos que os irmãos contaram aí o reino não tem o que fazer colocou aquela foto do pastor com louvor dos discípulos de Emmaus outro baque da saudade aí os irmãos no sábado já foram assim milando aí eu perguntei em todos os locais inicialmente foram cinco comunidades irmãos quem é aqui vou perguntar aqui também quem é que chegou a imaginar assim ah eu conheço os irmãos da igreja eles esconderam o pastor em algum lugar e estão fazendo isso pra quando passar essa perseguição todo o pastor aparece quem o pastor não morreu quem é que chegou a pensar isso levanta a mão aí dá o microfone levanta a mão aí quem chegou a pensar isso aí vai lá no fundo lá a Débora quem que você foi levado a pensar a Débora eu pensei que seria pra proteção né seria um momento de reclusão pra proteger então os irmãos corromperam o policial pagaram pra funerária pro G1 enganaram o médico pra dar o laudo foram lá no IML falsificaram arrumaram o corpo do morto pra sepultar pegaram os coveiros e deram dinheiro pra eles não é porque você tem que corromper todo o sistema né a televisão o jornalista aqueles que colocou lá na internet ai esses irmãos são poucos né é a esperança né quem mais pensou isso aí levanta a mão aí alguém mais pensou isso quem mais pensou esse aqui ó vai nesse aqui ó pastor Jesus irmãos eu cheguei a comentar com o Renan com o irmão Renan falei meu com o irmão Renan falou o que pro irmão Renan esconderam o pastor rapaz não é possível uma coisa dessa não fiquei uns dois dias nessa luta aí meu Deus do céu quem mais pensou isso aqui essa senhora aqui essa senhora aqui fala irmã sim eu eu falei acho que o pastor não morreu não acho que o pastor não vai pregar mais aí mandou falar isso pra gente tá bom fofinho aí eu tava em casa aí acabou todo esse episódio cheguei em casa a esposa falou eu tenho certeza que o pastor não morreu como não viajei fui no funerário cemitério o enterro as filhas dele os irmãos as irmãs o médico o legista pelo amor de Deus não na minha cabeça tá assim tá desautorizado tá desautorizado tá fala aí desautorizado que o pastor se escondeu e quando acabar esses processos a perseguição ele vai aparecer e fala tcharam ganhei vocês mas minha filha onde que tá você sabe porque que vocês pensaram isso porque vocês creem na promessa de Jesus quem crê em mim não morre a fé nossa é a fé no Deus da ressurreição o Deus da vida nós não aceitamos a ideia da morte não entra na nossa cabeça a morte porque o nosso Jesus está e os que estão com ele também estão vivos ah irmão eu sou infantil não Bahia você não é infantil não ah eu sou ignorante eu sou incrédulo não é que você crê tanto na ressurreição os profetas os apóstolos os mártires as premissas os primeiros discípulos o seu pastor os seus irmãos em Cristo estão vivos bem-aventurados os que dormem no Senhor estão vivos então a gente não consegue sentir o sabor da morte ah irmão quer ver quando for você nossa vida está escondida com Cristo em Deus nós já morremos você tem que acreditar e confiar nisso a esperança no reino dos céus é tão grande que você já morreu para o mundo já morreu para as trevas já morreu para o inferno já morreu para a morte o morte onde está o morte a sua vitória a sua vitória Jesus ressuscitou 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 para me salvar para me salvar ressuscitou 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 para me salvar para me salvar para me salvar amém ele já ressuscitou então você não assimila a ideia da morte como uma perca de alguém que nunca mais você vai ver nunca mais você vai tocar nunca mais você vai ter o prazer daquela presença você não assimila isso porque dentro de você só entra a palavra de espírito e vida então todos esses irmãos por onde passamos nos surpreenderam nós já esperávamos que eles estivessem consolados mas foi acima da média uma vida de comunhão com Deus todos sofreram todos sofreram mas uma vida de compromisso amém irmãos? e aqui vai falar de uma alma leviana de uma alma profanada suja imunda de uma alma sem amor sem caridade sem misericórdia de si mesmo você tem que ter caridade com a sua alma piedade na sua alma você tem que ajudar a sua alma a ser salva é como um filho que ele quer fazer e você sabe que ele vai ficar com raiva de você mas você fala não não é assim? é ou não é? mesmo chateando ele você não quer ele triste com você mas você fala não porque você sabe o que é melhor pra ele é o espírito que sabe o que é melhor pra alma o entendimento é que sabe o que é melhor pra alma não é o sentimento não é a emoção não é o desejo não é a paixão não é o prazer é o entem então você tem que andar no caminho do entem quem é que disse eu estou viúva o pastor morreu eu estou viúva agora quem disse isso? tem alguém aqui que disse isso? a senhora disse isso? meu Deus fofinho volta lá fofinho não tem mais nada que ninguém disse mas cremilda disse vai lá o nome dela é creme tinha que creme vai lá como é que a senhora sentiu? nesse momento o que a senhora disse? é que na pregação que o pastor fez a respeito do casamento falei pelo menos esse casamento eu vou vou poder estar em comunhão com ele aí ele morreu eu falei meu Deus e agora? e o casamento? é aí que está o mistério o pastor não morreu ele dormiu quem mais pensou assim também? a senhora? volta aí o que a senhora disse? eu falei assim eu me sinto viúva pela segunda vez meu esposo quando Jesus transformou a vida dele permitiu que ele partisse agora que o pastor estava cuidando tanto de mim me compreendendo me amando ele partiu também a pergunta é a gente casa com a carne com o sangue pastoral ou com o entendimento? com o entendimento a gente casa com a sabedoria que é a palavra ou com a carne? com a sabedoria o entendimento morreu ou está vivo? está vivo o espírito morreu ou está vivo? está vivo o entendimento da pregação que o senhor pastor fez para você está vivo o discernimento está vivo a sabedoria está viva e os que dormem em Jesus também estão vivos porque Jesus está vivo então ninguém quer viúvo nem viúva não amém? nós casamos com o entendimento casamos com os pés isto é causamos com o entendimento casamos e diz senão da multidão mestre diz a meu irmão que reparta comigo a herança mas ele disse homem quem me pôs a mim por juízo o repartidor entre vós? então aquela pessoa procurou Jesus porque ela tinha um interesse financeiro ai Jesus eu resolvi tudo é ele eu resolvi tudo então eu vou atrás dele para ele resolver meu problema na justiça com o meu irmão eu quero a minha parte e era justo ele ter a parte dele mas Jesus viu que ele não era discípulo que ele buscava o Senhor Jesus para resolver os seus problemas mas ele não era discípulo então o Senhor Jesus contou essa parábola acautelaivos e guardaivos da avareza porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui e propôs-lhes uma parábola dizendo a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância e arrasoava ele entre si dizendo que farei eu não tenho onde recolher os meus frutos então ele tinha mais do que ele precisava mais do que ele programou ter as coisas para ele era muito excelente muito bom então ele disse eu farei isto derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens e direi minha? peraí aquele homem conversou com quem? com a mulher com o filho com o vizinho com o funcionário ele conversou consigo mesmo calma dele as vezes você fica pensando ah eu vou fazer assim aí eu vou fazer assar você está conversando com a sua alma profanando ela corrompendo ela fissurada em agradar alguém com a fisionomia para atrair os olhos seduzidos para engodar a alma das pessoas para produzir para produzir nelas desejos impuros então a pessoa se produz homem ou mulher de forma não a estar bem mas a ser cobiçada a ser cobiçado sem se importar que está destruindo uma alma ah mas todo mundo faz você vai morar todo mundo no inferno então no lago não faça mais isso não imite o mundo busque imitar o seu senhor se você precisar de coisas boas e tem condições tenha mas não diga a sua alma vou prazerar você e cuidar de você ande pelo entendimento não ande pela alma quem anda pela alma está destinado ao fogo eterno porque escolheu fazer a vontade de quem é leviano a alma é leviana ela se vende fácil a alma é uma quenga uma rapariga que qualquer um real se vende a alma é uma quenga que Jesus quer pegar a quenga e fazer uma virgem pura ele é experto em pegar quenga rapariga e fazer virgem pura é a alma de cada um de nós e pra ser quenga rapariga não é na prostituição na esquina não é aqui ó mente podre coração poluído alma perversa mas eu sou virgem mas não estamos falando de carne as telas os vídeos as páginas as cantadas as maliças as maldades as cobiças e o produzir e o produzir nos outros vaidade é a alucinação da alma essa alma desse homem estava amarrada no dinheiro e a nossa alma vai ficar amarrada em quem? na mentira na soberba no orgulho você que a sua alma acorrentada em quem? quero a minha subjugada pelo entendimento servindo a Cristo vamos encerrar e arrasou a ave entre si dizendo 17 farei não tenho onde recolher os meus frutos e disse farei isso derribarei os meus celeiros edificarei outros maiores ali recolherei todas as minhas novidades os meus bens e direi a minha alma tens deposto muitos bens para muitos anos descansa come bebe e goza os prazeres da vida vai viajar vai curtir o mundo mas Deus lhe disse Deus chamou esse homem de que? ele estava matando alguém? roubando alguém? não mas a alma dele não tinha prazer em Jesus Cristo o prazer da alma dele era servir a si mesmo servir a si mesmo é pecado servir a si mesmo é servir a ganância pois a palavra diz não atente cada um para o que é propriamente ore pelo seu próximo preocupe-se com a necessidade daquele que está perto de você o seu próximo o que estiver ao seu alcance interceder abençoar amar aliviar o fardo de uma pessoa faça porque a caridade cobra a multidão de quem você está ajudando ou os seus? os seus porque Deus lá do céu está vendo que você é um bom samaritano não é? que o doutor da lei o fariseu o saduceu o levita não ajuda nesse acetado mas você que é tido por imundo eu vou ajudar essa pessoa porque eu tenho em mim o que nós vamos falar amanhã o espírito do bom pastor aleluia amanhã nós vamos falar se você tem o espírito do mundo ou o espírito do bom pastor disse Jesus eu sou bom pastor aí ele pergunta se você tem Jesus você tem o espírito de quem? do bom pastor quem tem o espírito do bom pastor cuida porque ama quem não tem o espírito do bom pastor não cuida eu vou encerrar esse versículo e amanhã a gente continua amém? mas Deus lhe disse o que que Deus disse? louco esta noite te pedi a alma com a alma e o que tens preparado para quem será? viveu a vida inteira pela alma ou pelo entendimento? pela alma pela alma quem vive pela alma Deus chama de louca louco a alma ouve a música e passa uma mais aqui outra mais ali e vê um filme vê um seriado e a alma vai curtir e parece que está lá dentro e Deus chama essa pessoa do que? louco louca mas quem é que está pedindo a alma? será que é o espírito santo que quer a alma dessa pessoa? hã? será que é o espírito santo que está dizendo chega ela já fez tudo que queria agora ela é minha será que é o espírito santo? claro que não alguém está pedindo para Deus a alma dessa pessoa que rejeita que despreza que nega que está nem aí se lixando estou nem aí estou nem aí para Jesus alguém está pedindo essa alma ela é minha ela me quer ela gosta do que é meu essa alma é minha veja veja nas mãos de quem você está entregando a sua alma com seus olhos seus ouvidos o seu coração e a sua boca não seja fiador com a sua alma daquilo que não convém saia no prejuízo mas não participe de maldades cidadão do céu não participe de injustiça amém? vou encerrar assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para contê-los Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Deus abençoe a todos